Bom, meu nome é Anderson, eu sou o Lead Artists da Monster Bad. Nós somos uma empresa da luxa de games. Nossa sede é em Porto Alegre. O nosso último projeto é o Astro Monkey, do Ball Arena. Bem, o jogo consiste em dois jogadores se enfrentarem em uma arena. Cada jogador tem cinco bolas do seu lado. O objetivo do jogo é simples, é jogar todas as bolas para o lado do oponente. Claro que vai ser um duelo de batalha de bolas, cada um vai jogar suas bolas. Caso uma bola acerte o jogador, ele vai ficar atordoado. Então tem vários fatores simples que tornam o jogo bem competitivo. Um deles é o fator do power-up, que há três power-ups no campo. Quando uma bola passa por cima, ela ganha uma habilidade especial. Por exemplo, explodir. Se um dos jogadores é atingido por uma bola, ele fica atordoado. O jogo é muito simples, ele é rápido, ele é dinâmico. As partidas duram um minuto. E o feedback aqui da feira foi muito grandioso, porque o pessoal está adorando, está se divertindo bastante. Tem muitas pessoas que estão jogando ele. Foi um jogo que a gente desenvolveu super rápido e está sendo bem recompensador. Eu trabalhei na parte desde concept até o modelo final de todos os personagens, das arenas e tudo mais. Mas a parte mais divertida foi realmente criar o gameplay, porque isso envolveu o grupo inteiro. Todo mundo testou diversas vezes para ver se estava tudo fechadinho, divertido. E a criação do projeto acabou sendo bem simples, na verdade. A gente não teve grandes dificuldades. E com certeza o mais legal foi criar o gameplay, desenvolver ele, e sentar e resolver cada coisa até fechar do jeito que está hoje. E a criação do projeto. E a criação do projeto.